Fala rapaziada, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Hoje nós vamos testar alguns aplicativos, né, alguns jogos que foram lançados Inspirados na série Round 6, exatamente E deve ser da hora, mano, devem ser aplicativos legais Porque são baseados no Round 6, né, e Round 6 são jogos legais, são jogos divertidos Mas enfim, antes de começar esse vídeo já deixa bastante like aí embaixo Se inscreve no canal se você não for inscrito porque tem dois vídeos por dia aqui no canal Você não pode perder nenhum, né, gente, pelo amor de Deus, não perde essa, né Eu não vou enrolar não, mano, já vamos começar, já vamos abrir aqui o primeiro jogo no aplicativo Para a gente testar E o primeiro jogo que a gente vai abrir vai ser esse aqui, ó O jogo se chama K-Games O jogo já começa aqui, ó, level 1, tap to start Vambora, vamos começar, player Ah, entendi, ó, eu tenho que ir correndo É aquele batatinha frita 1, 2, 3, ó Batatinha frita 1, 2, parei Nossa senhora Vai eliminando a galera que tá comigo, meu Deus do céu Consegui, passei Level 1 foi fácil Level 1 foi fácil Próximo nível Ah, são vários jogos diferentes, ó Tap to start Chose 1 Escolhe 1, escolhi esse E aí? Hum, eu tenho que tirar 100 Ah, eu tenho que tirar no tempo certo Como é que aconteceu? So close Ah, muito fechado Eita, perdi Tá, vamos pro próximo que a gente não vai ficar muito tempo em um só não A gente vai testar vários aplicativos, tá? O próximo jogo vai ser o Survival Challenge Vamos ver como é que ele é aqui Esse aqui é o jogo, ó Tap to start Clique pra começar, tá? Vamos começar O que eu tenho que fazer aqui? Eu sou esse amarelinho aqui, ó Esse bicho fica atrás da gente Mas isso aqui não tem nada a ver com Round 6 Eu não vi isso aqui na série Que que é isso que eu não tô entendendo? Eu tenho que sobreviver só, né? Tipo assim Tem várias pessoas E eu só tenho que ficar correndo desse monstro vermelho É isso Pelo visto é isso, rapaz Ah, passei Uh, level 1 foi fácil Deixa eu ver como é que é o level 2 Pra ver se é mais difícil Ó, comecei Vamos lá É correr? Tá, tem que correr, rapaziada Ai Ah, eu não posso andar É tipo batatinha frita em 2, 3 Quando acaba o negócio eu não posso andar Eu não sabia Tá, tap to start Tá Fui Fui Ui Fui Eu tenho que passar Beleza Passei Nanananananananananananana Passei Passei Ganhei Level 3 Finalizado com sucesso Vamos pro próximo aplicativo? O próximo aplicativo chama Caram 3D É basicamente esse aí que vocês estão vendo Esse aqui já aparece mais, ó Até a roupinha do Batatinha frita em 2, 3, ó Ai Não, não Não Ah, eu perdi, rapaziada Calma, deixa eu tentar de novo Deixa eu tentar de novo Vai Tá Esperando jogadores Será que é jogador de verdade? Deve ser, mano Pior que eu não tô ouvindo nada Eu não sei se ela tá falando batatinha frita em 2, 3 Parei Parei Beleza Continuei Quando todo mundo parar, eu vou parar também Parei Parei Não, não, não Boa Caraca Acertou o cara aqui do meu lado Parei 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 Não mexi Beleza Vai Vai Foi Foi, foi, foi Pronto, consegui Ganhei Ganhei Já foi É, esse aqui é basicamente igual o batatinha frita em 2, 3 E esse aqui é só esse negócio mesmo Eu acho que vai só dificultar na fase E enfim É legal Mas vamos pro próximo, né? O próximo jogo chama Galgona Galgona Challenge Alguma coisa assim É basicamente o jogo do biscoito de novo Vamos ver se isso é mais Bem feitinho, ó Começar Comecei Ah, eu tenho que ir apertando, ó Eu tenho que ir apertando Só que se eu apertar demais Eu posso quebrar Então eu tenho que esperar um pouco E apertando Espera um pouco Olha lá em cima Barrinha lá em cima Tá vendo? Crescendo Eu tenho que Olha lá Se eu deixar encher demais Ela quebra Ó Beleza Consegui continuar Beleza Só que eu tenho que também Eu não posso ir devagarzinho Por quê? Porque o tempo tá acabando Entendeu? Tô com um minuto ali, ó Um minuto e três segundos Dois Um Zero Pronto, agora tem um minuto Pra acabar Eu tenho O que aconteceu? Tá Verde, beleza É Tem hora que aparece aqueles Negocinho ali Eu tenho que tomar cuidado Vai, 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 vai Beleza Espera um pouquinho Esfria Vai, 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 vai Para, esfria Eu acho que vai dar Eu acho que vai dar, rapaziada Eu acho que vai dar Deu? Deu? Tá quase Mais um pouquinho Foi Consegui Destaquei O triângulo Pronto Caraca, foi bem Esse próximo jogo Chama Candy Challenge Olha só É a mesma coisa Só que agora Eu acho que eu tenho que ir guiando O negócio certinho Olha só Eu tenho que ir guiando Certinho Se eu errar Eu não estou vendo a bolinha Vocês estão vendo a bolinha E eu não Ah, errei Errei Tá, beleza Tá Eu vou tentar ir direita Se eu tivesse aquela canetinha Aqui agora Seria melhor Seria melhor Deixa eu tentar Ah, esse é outro Ah, esse é legal O da ponte O da ponte é igual O do filme mesmo Eu tenho que ir escolhendo Na sorte a ponte Alguma delas é errada Tá vendo E a ponte errada Ela quebra E a gente cai São vidros Alguns são vidros temperados E outros são vidros Normais Esse aqui é no quarto Clique para começar Esse é fácil Tô achando fácil Tô achando fácil É só acertar o bicho O monstrinho Beleza Eu não vi isso no jogo não Vocês viram isso rapaziada Até tinha isso na série No filme Eu não lembro disso não Tá, eu tenho que apertar rápido Pra não perder E aí, quando é que eu perco Quando é que eu ganho Eu já errei um aqui Não perdi não Ganhei É Eu acho que Nisso não tinha como perder mesmo Acabaram os aplicativos Mas eu vou voltar no primeiro aqui Só pra ver se eu consigo passar Daquela fase Mano, vamos lá Escolha um Escolhi esse aqui Só pra ver se eu consigo passar Dessa fase Porque eu não aceito Tem que ir devagarzinho Não tem? Ó Pelo menos uma vez Não é possível que eu vou perder Eu acho que eu não posso apertar Por muito tempo Ficar muito tempo apertado Mas se eu ficar rapidinho Ó Ó Foi Consegui Passei Iiii Lá tá assim Ó Pronto Consegui Passei de fase E mano Juro Eu curti bastante esses jogos Mano Esses aplicativos do Round 6 Baseados no Round 6 São aplicativos que realmente Simulam bastante Os desafios feitos na série Né? Então assim Dá pra se divertir muito Dá pra se divertir muito Aqui ele tá dançando agora Mas enfim Vou finalizar esse vídeo por aqui Pra ele não ficar muito grande Mas se vocês quiserem Que eu traga uma parte 2 É só deixar bastante like E comentar assim ó Quero a parte 2 desse vídeo Fechou? Comenta aí que eu vou olhar aí embaixo E sempre que vocês comentam Eu trago a parte 2 pra vocês Vocês sabem disso né? Então deixa bastante like Se inscreve no canal Tamo junto Canal do Vini e canal da Natalia Estão aí na descrição Pra vocês conferindo os vídeos deles também Que é bem legal Fechou? Um beijo e tchau E aí Tchau 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 Tchau